Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Eu sou Maria Eu sou Pedro E lembra aquele vídeo que a gente fez Que eu e eu desempatamos? E hoje a gente vai desempatar Fazendo que é a melhor bicha E se você não viu aquele vídeo Vocês entrem no canal depois e assistam Então vamos! Oi gente, a produção já põe aqui o molho de tomate pra nós Porque criança não pode mexer com o fogo Isso aqui é tomate Isso aqui é pra mim linguiça Isso aqui é queijo E nós vamos espalhar o molho É, vamos começar Ai, fica bem gostoso Ai, o João tá me chupando Olha o moleque Eu tô espalhando o molho de tomate Eu já tô ponhando uns prejuntos Agora pra ver Tem que segurar Foi a produção Põe aí em cima do balcão Eu acho que o queijo é sempre por último Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Isso aqui, né Tá gostoso Ai, ia comer Não pode comer O nosso tempo tá acabando O tempo é por mim Vai ser a pizza de massa só, porque tá um monte de espaço de massa A linha tá quase pronta A do pé tá ficando bonitona Não é, pé? Tá caprichando E aí, pizzaiola Tá concentrada? Tô concentrada Não faz isso E as bordas? As bordas não vai ter nada? As bordas vai ter É uma coisa muito especial na minha Ah, é? Muito legal Deixa aí, Joãozinho É, Joãozinho é meio doido Gente, não repara não Um pouquinho de tomate Tá ligado pro eu? Tomate? Tomate Vixe, a do pé não tá ficando mais bonita não Agora já tá parecendo um reboco Gente, eu vou fazer outra O queijo é puro Primeiro eu vou pôr o queijo Não é, produção O queijo é o queijo? Pitoquinho, deixa aí Ele quase burrou Bastante queijo, a produção Põe nas bolhas O queijo eu acho que é por último, hein? Pra ele derreter em cima das outras coisas Só uma dica Da Maria falta um monte de coisa, hein? Tem um monte de ingrediente, Maria Você não vai usar? Ah, João, você agora me derrubou Primeiro eu vou pôr essa aqui, ó Para de comer a minha pizza Vai ajudando, João Vai colocando as coisas em cima da pizza Vai ajudando É, não ajuda Não, só come É, vai ajudando Isso Eu não preciso mais de acarabrisa Gente, essa minha produção aqui não tá fazendo Só tá comendo Gente, agora eu vou pôr esse treco Presunto Obrigada, produção Nada Capricha que eu tô com fome Tá bom Não é do Pedro, tá ficando regadona Tá ficando bonito A produção merece um donce perfeito Pronto Agora eu vou pôr o tomate Esse tomate eu tô achando Tô comendo aqui e bota ali Pra depois colar Gente, esse cozinheiro aí Vai colocar tudo no meio, Maria? Eu vou pôr aqui E o queijo vai ser no meio, eu acho O queijo não é espalhado nela inteira? Bom, é você que tá fazendo, né, meu? Mas as pizzas que eu já comi Elas são espalhadas nela inteira Tá Vou fazer Olha lá, igual a do Pedro, ó Ó, o Pedro tá podendo Tá Tá, tá caprichando, né, Pedro? Eu acho que o Pedro vai ganhar, hein? Ah, não Vem, Pedro Tá concentrado? Eu vou pôr aqui Vou pôr mais um pouquinho de queijo No meio Tá Já tô comendo Já gostou Já tá pronto Não vai ter queijo na sua? Vai Aí, acabou o tempo, hein? Vou dar mais um minuto Pra você escavar Tá? Tá, produção expectativa da sua pizza? Acho que a minha vai ficar mais bonita. Vai? Será? Depois de assado? E será que vai ficar gostosa? Sim, com certeza. Então vamos ver, então. E a sua, Maria? Qual que é a expectativa da sua pizza? A minha vai ficar mais delícia. A minha vai ficar mais gostosa que a sua, tá? Então agora vamos colocar pra assar, né? Ah, pra assar. Aí, depois a gente volta com elas assadas, né? E sempre lembrando, criançada. Não pode mexer com o fogo. Isso mesmo. Então até daqui a pouco. Tchau! Gente, com as nossas pizzas prontas e deixa aí nos comentários qual que ficou a melhor. E nós vai provar essa é a minha. E essa é a minha. E agora nós vai provar a da Maria ficou bonita, hein? A do Pedro também ficou regadona, hein? Bonitona, né, Pedro? Sim! Agora qual ficou mais saborosa? As duas, né? É. Mas fala pra galerinha aí pegar e comentar qual que ficou mais bonita que gostosa. Às vezes não vai saber só a gente, né? Qual que ficou mais bonita? A minha ou a minha? E nós vai provar e até a próxima e não se esqueça de se inscrever no canal deixar o like e nós vai provar. Mas como hoje se o YouTube fosse cheiro eu ia mandar um cheiro pra vocês da pizza. Tchau! Tchau! Tchau!